Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador. Boa tarde, Nico. Estamos aqui ligados no programa. Manda um abraço para os meus filhos, Heila e Railan, ou Railan. Minha mãe, Zinéria, e meu amor, Flávio. Amanhã completamos 10 anos juntos. Manda abraço também para todos os amigos que estão ligados no BG. Aí sim, Carol. Amanhã é um dia especial. 10 anos, data fechadinha. Aquele jantar fora, né, amanhã? Ah, sexta-feira, depois tem açaí, sorvete. A noite promete. Próxima. Boa tarde, Nico Mendes. Estou sempre assim quando chego da escola. Como? Olha lá, ligado no melhor jornal da tarde, que é o BG. Sou o Cailon Gabriel. A pronúncia pode ser Cailon ou Keylon, mas é Cailon Gabriel do bairro Fazendinha, Itamarandiba. Viva Itamarandiba. Próxima. Aí também não é ruim, não. É. Ah, o que é isso? É um trollete? Não. Depende. Eu quero que seja piscina. E o Bebiano? Eu quero que seja piscina. Virou piscina. Não, o Bebiano pode entrar ali, não. Você é doido? Não, estou só mostrando para ele. Olha lá, ó. Boa tarde, Nico Mendes. Sou o Davi do Santa Paula. O TBT de hoje é um improviso de piscina no trollete. Fazendo a diversão das meninas Larissa, Melissa e Emanuele. Manda um abraço para o pessoal da comunidade Corrego dos Moisés em Acó de A Chuva. Ó. O nome lá é Corrego dos Moisés e o local. Acó de A Chuva. É, lá vem chuva. É lá em Novo Cruzeiro. Terra de gente boa onde emana leite e mel. Amém, amém. E abraço para o pessoal do Jardim do Trevo. Deus abençoe você e toda a sua equipe. Valeu, Davi. Está registrado o improviso aí da piscina. Gostei dessa ideia. Para que comprar uma piscina? E se eu posso comprar um trollete? Eu posso também comprar um trollete e colocar uma caixa d'água em cima dele, Lamonier. E a piscina eu levo para onde eu quiser. Ando onde eu quiser, eu chego para tomar um café, a pessoa está passando e fala. Não quer tomar um boi de piscina, não? Viu como é que eu... Ó, como é que eu sou inteligente. O outro já pensou no dinheiro. Parar o carro. A pessoa paga cinco reais e dá um mergulho. O outro só pensa no dinheiro. Ela é difícil. Aí, do lado do churrasquinho, ela é difícil. Boa tarde, Nico. Meu nome é Juliana, do bairro Vale Verde. Ó, Juliana, é o nome da minha filha, uai. Gostaria que você mandasse um beijo para o meu bebê, Davi. Ó o Davi aí, ó. Davi está forte, viu, filho? Aí, aí é Hulk. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Sou Alcione, do Jardim do Trevo. Gostaria de mandar um abraço para minha mãe, Maria Rosa, e minha irmã evangelista, lá de Nassipe Raidão. Estamos ligadinhos no BG Nassipe Raidão. Conheço lá. Eu gosto da entrada da cidade de Nassipe. Prefiro a entrada de Marilá, que é a mais linda que tem na região. Mas de Nassipe também é bonita, é bonita. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde, meu bombonzinho. Quê? Oi, Nico. Boa tarde, meu bombonzinho. Sou a Kelly de Itaflotone, bairro São Francisco. Amo o BG. Gostaria muito de te conhecer. Oxe, eu vou direto em Itaflotone, você não me conhece? Aí, Fantone. Mais uma para você notar aí, ó. Levar na casa da Kelly. Aí, Fantone. Amo o BG. Gostaria muito de te conhecer. Manda um alô para os meus pais. Almir e Dona Lena. E também para os meus filhos. Max, Arthur e Maria Luísa. Nico. Oi. Você é nota mil. Beijo de todos nós. Beijo para vocês aí, Kelly. É, Kelly. Vocês não são fácil, não. Estou com fome. A Bruna. É, que você é negociação com ela, que diz que ela come muito. Olha lá. A Bruna. Ó, é. Eu conheço esse povo. Vou levar um bolo para você. Deixa que eu faça o topper. O topper de bolo. Olá, Nico. Boa tarde. Aqui é a Andressa do Bairro Atalaya. Gostaria que você mandasse um parabéns para a minha amiga Bruna, que hoje está fazendo aniversário. Ainda mandou ainda na tela. Parabéns. Um beijo para ela. Um beijo para você também. Andressa, estamos juntos. Vem comigo. Terminal por hoje, né?